O Espadrão O Espadrão Faça chuva ou faça sol O Jacaré quem dá o tom Faça chuva ou faça sol Vamos todos, minha gente Com um sende alto astral Rolando a bola para a frente Neste show sensacional Herói que o time é daqui Com a torcida é sem igual Lutas como a viraí É no portal do Pantanal Pelo estádio de Orgão Na capital do Etanol O Jacaré quem dá o tom Faça chuva ou faça sol Pelo estádio de Orgão Na capital do Etanol O Jacaré quem dá o tom Faça chuva ou faça sol O Jacaré quem dá o tom Faça chuva ou faça sol